Vixe, conexão, é Recife e BH É uma flecha no bit, caralho, tá todo dominado Minha vida tem que ser um pouquinho mais alta, mais alta, mais alta flecha De diferentes netas, é, é A novinha me ligou, de madrugada Vim pedindo sexo, vim pedindo tapa Uma trança absurda, entre eu e ela Lá dentro do barraco, vai ser soco na costela Lá dentro do barraco, vai ser soco na costela Tenho gostoso com ela, lá no meu barraco Foi muita adrenalina, escutando o impacto Plock, 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 Plock Deu piru na tabu seco, batendo na acessão Plock, 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 Plock Deu piru na tabu seco, batendo na acessão Plock, 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 Plock DJ Freitas, a flecha no bit, MC V4 Que era buga essa mãe? Descama no passado Plock, 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 Plock Mais uma A flecha no bit A novinha me ligou, de madrugada, pedindo sexo, pedindo tapa Uma trança absurda, entre eu e ela Lá dentro do barraco, vai ser soco na costela Lá dentro do barraco, vai ser soco na costela Transei gostoso com ela, lá no meu barraco Dois moitadas na luta, desculpando um empate Poc, 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 poc Deu peru na tabu, cego, patego, dança Poc, 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 poc Deu peru na tabu, cego, dança Poc, 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 poc Do DJ Freitas, a flecha no beat em MCV4 Que era a pulga é essa, mãe? Descama no pato Poc, 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 poc Deu peru na tabu, cego, 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 cego Poc, 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 poc Mais uma A flecha no beat Acertando tudo Tem que respeitar Música Música Legenda Adriana Zanotto